Bom dia, bom dia, mais um dia aqui em Santiago do Chile, a gente está hospedado no bairro da Providência, como eu falei, e bom dia para vocês, olha a vista lá atrás, olha, da cortileira, olha isso, olha ali, a cortileira aqui atrás de mim, uma coisa linda, eu acho, uma cidade onde você olha, você avista essa beleza. Estou aqui na frente da casa, lá de Ascorna, a casa de Pablo Neruda, aqui é a frente dela, a gente visitou lá dentro, não pode gravar os ambientes internos, só estéticos, ela fica numa rua assim, que parece meio um bequim, sabe? Mas é fácil chegar, fica pertinho do Cerro São Cristóvão, então você pode fazer os dois passeios no mesmo dia, juntos, que é super fácil, ou vim aqui primeiro, depois do Cerro, ou vai no Cerro depois do Recino. Olha que bacana, a gente andando aqui, saindo da La Chascona, viemos caminhando por uma rua, viemos de cara aqui com essa construção, achei um barato, é um hotel boutique, hotel boutique Castillo Rojo, não sei falar espanhão, tá? Na praça, peraí, o nome da praça é Camilo Morin, ou Camilo Morin, não sei, mas achei bacana, resolvi mostrar pra vocês. Agora no Mercado Central, olha, você chega aqui, é todo mundo te pegando pra você, todo mundo oferecendo, oferecendo. A gente acabou aqui no Dom Augusto, eu acho que é assim, o Central acho que é o maior, inclusive eu acho que é o mais conhecido, entendeu? E ele acabou fazendo o preço que os outros fizeram pra gente, então a gente vai ficar por aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora, que a gente vai comer uma centoia, aquele caranguejão típico do Chile. Então vamos nessa. Não filmei lá fora, porque todo mundo tá falando que lá fora é um lugar que tem que ter cuidado, com celular, não sei o que, então a gente não filmou, tá? Se der, a gente quando sair faz um take. Olha, a gente ganhou aqui, ó, o Pisco Sauer e o Mega Rafa, Cláudia, Laura, que a Laura vai dar pra gente, olha. A gente tá aqui no Dom Augusto, eu acho que é o maior daqui, não é, Laura? Dom Augusto é o maior. Esse é o mais grande, sim. É, mas... 50 anos tem. 50 anos, Dom Augusto, viu? Bom, então a gente tá aqui, olha. Aí, o Dom Augusto fez o valor dos outros, porque entra aqui, todo mundo fica te pegando pra dar preço. Então a gente fica aqui no Dom Augusto, que ele é muito tradicional, tem 50 anos. Então, vem a centoia acompanhada de arroz, batata frita, purê e vem essa entradinha aqui também. Então é um Pisco Sauer, todos eles que dão. Pisco Sauer, e ele não dava, o Dom Augusto não dava garrafa de vinho, mas como os outros estavam dando, ele resolveu dar minha garrafa de vinho, mas tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Para que veja que hoje eu vou estar trabalhando com certeza, esse é o que eu estou vendo. Ok. Você tem algum voo programado agora? Não, não. Viu? Você entendeu mais? Olha, ele entendeu que a gente tinha gol, que ele vai quebrar, que ele perguntou se a gente tem tempo, que ele vai quebrar. Tudo aqui, então a gente tem que ter tempo. Ó, esse engole é uma delícia, empimentado, mas eu gosto. Chegou! A Laura vai destroçar a sampaio pra gente. Chegou! Esses aqui, ó. Arranca eu? Aú. Acompanamento? Deixo de moidade óleo. Vamos, é que se encantou. Sim, é isso? Como? A minha grita está legal, por favor. Queiro. 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 Nossa, que delícia. Laura já tem uma intimidade com a funtoria, né, Laura? Isso. Cara, não é por mim. Isso. Uau! Caramba, é quente, né? Echamos um pouquinho de oliva, de arroz, fixe. Porque... Nossa. É quente, né? É. Por isso que veio no patinho. Aprobar. Ok. Ok? Uau, a patinha. Patona. Posso pegar? Aqui pra mostrar. Olha a quantidade de carne que saiu. Bom demais. Olha, Laura agora está tirando tudo porque a gente não deixou o resto pra nada. Acabamos com a setoa. Vé que não deu um angústio. Fala com a Laura. Ela é nota mil. Ou com o Rodrigo. Ou com o Rodrigo, o Rodrigo também. Rodrigo e Laura. A gente nem mostrou aqui a gente comendo porque a gente estava igual... Dois ansiosos pra fazer outra coisa. Então agora é só o finalzinho do guio. Salude. Assim, quem gosta de caranguejo? Eu como e a mãe fazia muito caranguejo. Hoje em dia ela não fazia muito. Meu padrasto pegava caranguejo pra gente lá do Rio. Então a gente comia muito. Mas é uma carne... A santuia é como se fosse um caranguejo. É um caranguejão mesmo. Então é muita carne. É uma carne mais suave. Talvez mais doce. E eu acho que é muito característica do estilo. Não tem como você vir aqui e não comer uma santuia. Não é barato, barato não é. É salgadinho. A carne é doce. Surpresa do salgado. Mas é aquilo, gente. É uma vez que você vem aqui ou... Talvez duas, não sei. Eu acho que vir ao Chile tem que comer santuia. Acho que vale a pena. É uma experiência bem legal. Não sei. Estou satisfeitíssima. Perfeito. Qual é o tipo de castileiro? É nome de Leite Assada. Leite Assada. Uma banca de bebidas cristalizadas. Olha, uma paia confitada. Filho cristalizada. Agora aqui atrás de mim, olha, é o Palácio La Moneda, que é a sede do presidente da república aqui no Chile. Ele tem esse nome porque originalmente, há anos atrás, ele foi construído para ser a casa da moeda, da moneda, da moeda. E fica aqui em Santiago. Vamos lá conhecer um pouquinho dele? Vamos lá ver se tem visitação. Que tem aquela coisa da guarda, que essas coisas, eu não sei porque eu não vi os dias que são. Mas também, assim, eu não tenho muito interesse em ver isso. Eu, né? Tem muita gente que gosta. Mas assim, isso é muito de cada um. É o tipo de viagem de cada um, o jeito de cada um. A mim não me chama muita atenção isso. Então, eu vou procurar ver se a gente pode entrar para conhecer. Vamos lá. Não está aberto a visitação. Agora, a gente chegou no Cerro Santa Lúcia. A gente vai subir ainda. A gente parou aqui no Terraço Netuno. Porque tem ali uma fonte e tem uma estátua de Netuno. Antes, esse cerro era chamado de Cerro Wellen. Depois, passou a ser o Cerro Santa Lúcia. E foi aqui que teve a cerimônia da fundação da cidade de Santiago. E foi aqui que teve a cerimônia da cidade de Santiago. Agora, a gente conseguiu subir aqui no ponto mais alto do Cerro Santa Lúcia. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio de hoje no Cerro Santa Lúcia. Pela cidade de Santiago também. Se vocês gostaram, continuam com a gente. Porque tem mais de Santiago. Então, um beijo grande. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.